Oi pessoal, nós estamos aqui em Brasília, aqui na Marcha das Margaridas, que está aqui na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional. E vocês estão vendo aí essa maravilha. Milhares e milhares e milhares de mulheres lideradas pela CONTAG, que vieram de todos os cantos do país para manifestar o seu protesto contra esse estado de coisas. Que está acontecendo no Brasil. Um presidente da república que não governa, um presidente da república que utiliza da sua força para agredir os movimentos sociais, para agredir o povo brasileiro e destruir tudo o que foi construído ao longo de anos de luta. Agora mesmo eles querem aprovar uma medida provisória que impede que o trabalhador tenha descanso no domingo. Então é contra isso que nós lutamos, é contra esse tipo de governo que quer aumentar a exploração do povo brasileiro. É um governo que só tem uma preocupação, entregar o nosso patrimônio aos estrangeiros, entregar o nosso Brasil aos americanos e fazer de tudo para que o povo brasileiro não tenha mais nada, seja super explorado. Por isso que nós estamos aqui, por isso que milhares de pessoas estão aqui hoje. Vamos mostrar para vocês aqui como é que está aqui a esplanada dos ministérios. Olha só gente, olha aqui, olha aqui, vai falar o Fernando Haddad e agora eu vou pôr a voz dele aqui para vocês. Bom dia gente, bom dia, bom dia Brasília. Eu vou pedir um pouquinho de silêncio para vocês porque eu estou trazendo aqui uma carta de um amigo de todos vocês, de todas as pessoas. Porque eu tive ontem que gostaria de estar aqui junto a vocês todos e todas para defender essa pauta maravilhosa de reivindicações. Ele que por oito anos, todo ano recebia um movimento social para estabelecer uma agenda de trabalho e no ano seguinte prestava contas do que tinha feito no ano anterior e assumia compromissos que seguiam. Esse amigo de todas as brasileiras chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas Margaridas, fiquei muito feliz em receber a carta de vocês e saber que a marcha das Margaridas segue forte na luta por mais direitos e um Brasil mais justo para as mulheres do campo, das florestas e das águas. Estávamos começando a construir um país melhor, com inclusão social, um país filho da democracia, da liberdade de pensar, de falar, de se organizar e escolher seus governantes. Um país onde nenhuma mãe teria o sofrimento de não ter o que dar para o seu filho comer. Onde a energia elétrica chegue em todas as casas. Onde quem quer trabalhar no campo tem a terra para plantar. Apoio para a colheita e a venda dos frutos do seu trabalho. Onde as famílias têm um casa próprio. Onde os jovens têm a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade ou um curso técnico. Onde as pessoas têm uma oportunidade de emprego e vida digna. Onde as mulheres estejam protegidas da violência doméstica pela lei Maria da Penha. Onde as pessoas possam sorrir. Cada objetivo desse, da dignidade que nossa Constituição promete ao nosso povo. Criamos programas sociais, políticas públicas, ouvindo a população, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo os especialistas. Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Reforma Agrária, Cisternas, Programas de Aquisição de Alimentos. Apoio para Cooperativas Agrícolas e Distrativismo, ProUni, FIES, Brasil Corridente, Valorização do Salário Mínimo. Todos no mesmo sentido e objetivo. Cuidar e promover a dignidade do povo brasileiro. Nossa soberania, solidariedade, dignidade e independência. Simples, não? Mas cuidar de quem precisa parece que incomoda certas pessoas. Procuramos governar com a generosidade de uma mãe que cuida de todos, protegendo os restados. Agora, o Brasil é governado pelo ódio e loucura daqueles que falam fino para os poderosos, mas filhos de valentes contra os indefesos. Por isso, por isso mesmo eu quero muito cumprimentar a coragem verdadeira dessa marcha que leva as mulheres no campo para verem sendo vistas pelos poderosos de Brasília. Olhem bem para eles e que eles enxerguem o povo da nossa terra. A quem devem respeito, para quem deviam trabalhar, para proteger a nossa saúde. Queria estar com vocês mais uma vez na marcha. Será que os presidentes, nós do PT, marcharam com as mulheres no campo? Mas mesmo eles coloquem paredes para mim que desistam aí fisicamente, continuamos juntos, lado a lado nessa marcha. Esse momento difícil de hoje passará. Ele não é fim da nossa caminhada. Ele é apenas uma pausa na transação do Brasil que queremos. Justo e com soberania popular, democracia, justiça e bondade e níveis de violência. O povo brasileiro voltará a ser tratado com o respeito que merece. As mulheres da nossa terra voltarão a ter o respeito e carinho que merecem. O ódio não vencerá o amor. O medo não vencerá a esperança. A grosseria não vencerá a solidariedade. Obrigado pelo abraço, pelo carinho. Se calmos em frente, sem medo de sermos felizes. As margaridas chegaram. E eles não tem como meter a primavera. Viva as margaridas. Viva o Brasil. Viva o clube brasileiro. Luiz e nosso. Luana Silva. Luana Lille. 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 Companheira, gostaria de, depois dessas palavras do Lula, falar só um segundo sobre uma coisa tão importante para esse país, que é a justiça. este mês e no próximo mês, vão acontecer duas decisões muito importantes naquele parácio logo ali, naquele parácio que se chama Supremo Tribunal Federal. Enquanto aqueles que detêm o poder e se suportam, quem dá apoio para quem detêm o poder está pedindo para fechar as instituições Nós, convocatas, estamos pedindo uma coisa muito mais básica Justiça para Luiz Inácio Lula da Silva Não é possível, não é possível porque tudo que já foi divulgado Só que o Sérgio Moro, daquele palácio ali, que não é digno de ser ministro da Justiça E Jardim Maria, da pequena missão do Sérgio Moro Não é possível que um menino coloque essa nação inteira de joelho O Supremo tem que dar uma resposta à mulher que fizeram com o Lula e libertá-lo libertadamente Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! E exigiu que Sérgio Moro saia fora do governo, que ele não tem condições políticas e morais de continuar sendo ministro da Justiça, depois de tudo que foi revelado, mostrando a manipulação do processo contra Lula. E Fernando Haddad ainda exigiu que o Supremo Tribunal Federal liberte Lula o mais rápido possível. Estamos aqui, vamos continuar, um abraço a vocês e aqui, vou dar a última vista aqui, é gente mais gente chegando. Eu estou do outro lado aqui da manifestação agora, muita gente chegando e vocês podem continuar acompanhando aí na nossa rede, na rede do PT, essa maravilhosa manifestação das mulheres do campo, as Margaridas, em homenagem à Margarida Maria Alves, uma camponesa assassinada pelos latifundiados. Um grande abraço a vocês e continua na luta!